E ai pessoal depois de nós ficarmos um montão de tempo sem vídeos aqui no canal eu voltei Bem vindos ao canal do Garcia Gamer como vocês gostam de ouvir E agora nós vamos mudar o nosso estilo Nós vamos fazer aqui um jogo de Android Espero que vocês gostem Esse é o primeiro episódio Vou jogar aqui com webcam para vocês todos verem Espero que vocês curtam a série Deixem a meta de 15 likes Que saudades que eu tive de falar essas metas para vocês Tudo não vou sair do outro lado Apesar de mudar um bocadinho o canal Vamos estar juntos Então vamos começar aqui o nosso jogo Deixa-me regular um bocadinho aqui a tela Então acompanhamos aqui em cima Estou aqui em cima para quem está a ver E vamos começar o jogo chama-se 11x11 O link vai estar na descrição Espero que vocês gostem vamos lá ver Parabéns pela promoção chefe Você está pronto para administrar o clube Vamos lá começar aqui o nosso jogo Legal nossos espectadores Depositam uma soma generosa na nossa conta Vamos começar construindo um estádio Com mil dólares Ok O estádio é a estrutura mais importante do time O aprimoramento de todas as outras estruturas Depende do nível dele Ok Vamos começar Eu quero um estádio bem bonitinho Ok Duzentos Quatro segundos Isso é como se fosse uma cidadezinha Vamos ver lá como é que fica o nosso time O estádio é pequeno Mais aconchegante chefe Você já pensou em nome para o time? Vamos lá ver o que é que tem Bem Nosso país Pá 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 Vamos jogar em que liga pessoal? Vamos jogar na liga da Espanha Se for um país de Espanha né? Se é o nome de usuário Ah ok É nome de usuário Se é nome de usuário Então acho que isso ainda não é liga Vamos deixar Portugal Nome de usuário Caso seja o nome da equipa Para não me surpreenderem Vamos colocar Gamers 11 Equipa dos Gamers 11 Vamos a isso Ou não Agora vamos escolher as cores do time Ok Vamos lá ver Modifano é um pouco podre Bem o estilo O estilo, o estilo, o estilo, o estilo, o estilo Eu gosto mais das riscas Tipo aquele do Barcelona mas Vamos a esse tipo de Sporting Vamos ficar Um verde E um preto Uau Esse jogo é muito bom Não quero um tradicional Um tradicional Esse tava fixe Esse tava fixe Vamos um azul e se calhar A outra cor fica um vermelho Pra tá mais um pouco Não Somos Eu gosto Eu sou do Sporting Sou do Sporting Sou do Sporting Então vamos ficar com um Verde e branco Verde e branco Somos os leões Quem não é do Sporting pá Desculpa a Nemaz é uma das melhores equipes A Nemaz é uma das melhores equipes Oh Ei Aí combinou comigo Mano Agora é a hora Grande jogo Agora é a hora de jogar na nossa equipe Na nossa primeira partida Bem Desculpem lá as mensagens pessoal Deixa-me só fazer aqui uma cena Ok Ok Já tá resolvido Vamos fazer o nosso primeiro jogo Vamos lá jogar Jogar Ah Prêmios Bom 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 Nós somos os gamers Defesa central Vamos lá ver como é que vai ser essa tática dos gamers 11 Então pessoal Vamos pro nosso primeiro jogo Eu não sei como é que é esse tipo de jogo Esse jogo tem 500 mil downloads E é um dos jogos de futebol do momento Então Segundo vocês tem ai Me ensina como jogar Agora você pode sentar e desfrutar dos jogos São mister Os gamers 11 Ok Vamos lá ver Como é que vão sair na partida Terminou o primeiro tempo Vencemos na posse de bola Estamos a vencer na posse de bola Não houve nenhum evento Escalações Depois vamos começar a conhecer bem os nossos jogadores e outras cenas Mas por enquanto é isso pessoal 2 a 0 vencemos XP o que Só sei que temos uma recompensa de 2 XP Houve ai uma boa partida Marcamos 2 golos quase seguidos 20 minutos Uma boa partida Muito bom Vencemos a primeira jornada Força gamers 11 Foi fantástica essa nossa primeira jornada Grande estreia Bem Até que foi fixe para uma estreia né Vamos jogar a final O próximo adversário pode ser muito forte Pode ser mais forte Você precisa de atenção no treinamento dos jogadores Ok O jogador está furado a sua habilidade Quanto mais alto o talento do jogador Mais é o seu nível Os jogadores mais talentosos precisam de menos experiência para subir de nível Golo Golo meu Golo Uau Já está Gol A primeira parte muito bem disputada Dominamos o jogo completamente E agora vamos ver o que conseguimos fazer no segundo tempo No segundo jogo pessoal Vencemos 2 a 1 Grande vitória da nossa equipa aqui na Nova Caledonia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri